Então pessoal, não sei como é que tá aí a filmagem, mas eu queria falar pra vocês que essa é uma nova série de vídeos do canal, que são tiros noturnos, normalmente vai ser mais pequeno. E agora de novo, eu vou atirar no pé dela pra que ela gire pro lado contrário. Vamos lá, pra mais disparos. Aproveitar enquanto tá vazando água lá. Vou pôr onde já caiu, que é onde? Eita, tem umas telhas na frente, ó. Aqui ela tá lá, vamos arrancar a tampa dela. Errei. Aí, na tampa. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.